Lereado! Neste sábado, 18 de janeiro, às 14h, gravação do programa Lereado! Marena! O moído vai ser grande aqui em Juazinho do Norte, lá no sítio Taquari, na casa de Dona Maria Vieira. É sim! Deixe de lado o seu pantinho, uma olhada e vem radiar aqui com a gente o seu talento artístico na TV Padre Cícero, na TV Juazeiro e na Brisa Neto! Tchau!